Entrei na igreja, eu era muito novinha, eu tinha uns 3, 4 anos mais ou menos. Eu também me batizei muito nova, eu tinha 8 anos. E tudo isso era pra ajudar na igreja, era pra me envolver com os eventos da igreja. Eu sempre gostei de inventar moda, assim, vamos fazer um passeio em tal lugar, vamos fazer uma tarde da música. E assim, quando eu pensei em me tornar jornalista, eu queria falar de coisas boas, eu queria falar de esperança. E o Revista Novo Tempo, assim, pra mim foi uma realização, porque eu estar aqui no Novo Tempo, usar a profissão que eu mais gosto, assim, que eu escolhi, e pra falar de boas notícias, pra mim foi fantástico, é ótimo, eu tô realizada.